Pra piranha se soltar, só tudar lançar pra ela Taca bala no copão e machuca a chota dela Os amigo tá lançando, par piranha da favela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piranha A piranha, a piranha, a piranha, a piroca sem dó na cadela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Passa, joga, passa, joga na xereca Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Os amigo tá lançando, par piranha da favela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piranha, a piranha, a piranha, a piranha, a piroca sem dó na cadela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Bota tudo com carinho Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota tudo com jeitinho A piranha se soltar, só tudar lançar pra ela Taca bala no copão e machuca a chota dela Os amigo tá lançando, par piranha da favela Par piranha da favela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piranha, a piranha, a piranha, a piroca sem dó na cadela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Passa, joga, joga na xereca Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Os amigo tá lançando, par piranha da favela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piranha, a piranha, a piranha, a piranha, a piroca sem dó na cadela Deixa ela doidona, arrasta e mete a piroca sem dó na cadela Bota tudo com carinho Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota tudo com jeitinho Bota aqui, 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 b